A gente precisa muito que a nossa vida seja facilitada na hora de editar os vídeos para o canal Por isso a gente separou 10 razões, 10 motivos para utilizar o editor de vídeo da Movavi O Movavi Video Editor Plus 2020 Seja bem-vindo a Produtine, o canal que ajuda o seu canal a crescer de forma séria e de forma correta aqui no YouTube Eu sou o Sestaroli E eu sou a Anny E nesse vídeo a gente separou na verdade 10 motivos Não porque eles estão em ordem de importância Todos os pontos são importantes Por isso a gente vai agora para o primeiro ponto Talvez você já tenha mexido em algum software de edição E ficou perdidão ou perdidona na hora de achar as funções De achar os botões, de achar as coisas dentro do programa Porque justamente a interface, a cara do programa não é nem um pouco amigável Não é nem um pouco limpa Não te ajuda de fato a chegar aonde você quer Aqui nesse software você não vai ter problema com isso Porque justamente a interface é bem limpa, é bem profissional E vai te ajudar a editar o seu vídeo ao invés de atrapalhar A maioria dos softwares geralmente ele vem em outra língua que não seja o português Por isso é que a Movavi, na verdade, ela vem com todo o seu programa feita em português Facilita um pouquinho Por que a gente fala português? É normal que você precise de um super computador para fazer edição de vídeo Porque geralmente esses softwares pesam bastante nesse processo de edição No caso da Movavi aqui, não O software é bem leve e você consegue instalar tranquilamente Tanto no Windows quanto em um Mac Então isso facilita muito que você não precise de um software tão parrudo Para rodar o programa de edição Se você está procurando uma intro para colocar no seu canal A Movavi tem uma biblioteca somente com intros E você pode personalizar ela de acordo com a cara do seu canal Além de fazer a decupagem do vídeo Você também tem recursos como transição, títulos e efeitos Que você pode aplicar no seu vídeo de uma forma muito fácil Muito rápida e intuitiva Voltando àquela questão de ser tudo muito fácil de mexer Muito prático de mexer Inclusive a gente já vai para um outro ponto Que é a Movavi Store Ou seja, a Movavi tem uma lojinha online Onde você pode aplicar diversas coisas para o seu vídeo Sendo música, sendo intro Como a gente já colocou aqui Você pode comprar os pacotes Sim, transição, efeitos Então fica super fácil E o mais legal é que você encontra por temas Ou seja, se você quer futurista, vintage, Halloween De terror, de repente seu canal Fala alguma coisa assim meio de suspense Então vale a pena conferir Na versão completa você consegue exportar em alta qualidade E sem marca d'água Diretamente para o seu computador Ou até mesmo para o seu canal do YouTube Fazendo você ganhar mais tempo na hora de você exportar o seu vídeo E se por um acaso você usa o efeito de chroma key nos seus vídeos Presta atenção porque dentro do software da Movavi Você consegue remover o fundo verde, o fundo azul, o fundo vermelho Na verdade você consegue remover qualquer cor do fundo Ou da sua camiseta, da sua roupa Ficando transparente no vídeo Esse é um ponto interessante porque De repente você quer exportar esse vídeo Para uma outra rede social Que utiliza essa versão de vídeo na vertical E essa funcionalidade ela já te mostra Como que o vídeo que você está editando Vai ficar na vertical Ou seja, facilita muito na hora de você visualizar Para você levar para uma outra rede social E o décimo ponto Que não é o último Porque a gente tem um item bônus para te contar É sobre as músicas Dentro do software você tem várias músicas Livres de direitos autorais Para utilizar no seu vídeo Então também facilita muito Como você pode perceber Na verdade todo software Se você pegar ele para olhar Ele é uma mão na roda Para você que edita vídeos para o YouTube Porque ele tem título Tem transição Tem intro Tem música Tem tudo dentro do software Para que você possa usar Facilitando a edição do seu vídeo E aqui a gente vai falar sobre o nosso bônus Que a gente deixou Que é em relação ao preço dele Ou seja, ele é super barato Você paga apenas uma vez só Você não precisa ficar pagando Não tem mensalidade E o mais legal é que Usando o nosso cupom Da Produtii Você ganha ainda mais um desconto Ou seja Vai na descrição do vídeo aqui Você vai ver que tem um link Para você poder comprar a versão completa E tem o cupom de desconto Para você poder aproveitar E pagar menos Como a Anne falou Se você já usa esse programa Deixa aqui nos comentários E se você vai baixar Vai comprar esse editor de vídeo Não esquece de deixar aqui também Nos comentários o que você achou A gente se vê no próximo vídeo Então uma ótima semana para você E falou!